A receita de hoje é maravilhosa, principalmente se você for comer com um pedacinho de carne. Fica tudo de bom! Numa frigideira, coloque uma colher de sopa de óleo de coco. Adicione dois dentes de alho. Uma colher de sopa de gengibre. Você pode usar o gengibre picado ou o gengibre ralado. Uma cebola. Refogue bem. Duas berinjelas picadas. Caso você queira, você pode retirar a casca. Adicione um pouquinho de água. Uma colher de chá de sal da Himalaia, aquele sal rosa. Coloque uma tampa e deixe cozinhar por dois a três minutinhos. E finaliza aí com uma pimentinha ou uma pimenta do reino, do jeito que você achar melhor. E é só misturar tudo. Respira para uma outra vasilha e consuma gelado ou quentinho. E a receita é essa, gente. Olha que delícia. Vale super a pena fazer. E você pode também finalizar com cebolinha. E a receita está pronta. Você também pode adicionar um pouco de pimenta do reino ou pimenta vermelha, a gosto. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostam de berinjela? Se a sua resposta é sim, faça desse jeito. Eu te garanto que você vai gostar demais dessa receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo. Caneta Zú, até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.